Gente, começando mais um vídeo de Zelda Breath of the Wild Apresentado por mim, Alice Con Seja muito bem-vindo Peço desear que você deixe o like E que você se inscreva no canal Bom, nós vamos fazer Essa quest aqui, ó Mine Quest Encontre a fonte da fada Ah, gente, se você tem me acompanhado Você já achou a fonte da fada Mas tem que completar, mas pra completar ela Tem que ser com picango Vamos lá Vamos lá Seguir aqui o picango Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cansou? Tirar uma foto ele pediu Vamos lá Se você me acompanhou durante os vídeos passados Você já encontrou a fonte O que nós vamos fazer É alguma melhoria Se tiver Vamos fazer alguma melhoria Problema que eu tô sem dinheiro Também fica difícil Dá pra fazer alguma melhoria Fada Bom, tá tudo melhorado Tá tudo melhorado, né Mas É Tá aqui, ó Como é que tá meu jogo Eu vou tirar uma foto Como é que tira a foto Eu vou até jogar ontem Eu vou até jogar ontem Eu vou até jogar ontem Vamos lá Não, não é Não, não é Isso aqui Isso aqui é escuro Ah, tá aqui, brother Eu vou até jogar ontem Eu vou até jogar ontem Eu esqueci de tudo Que eu tinha aprendido em fevereiro Que foi a última vez que eu joguei Hoje é dia Hoje é dia 29 de abril de 2020 E hoje comecei ontem Os dois vídeos Os dois primeiros vídeos Comecei ontem Voltei ontem Com dois vídeos No dia 28 de abril de 2020 E hoje Dia 29 de abril de 2020 Eu Tô Continuando Que eu comecei ontem Essa é a foto que eu tirei Que eu tenho FIND DEFIN FOUND INCOMPLETO Nosso vídeo fica por aqui gente Pois é gente, vamos esclarecer aqui uma coisa a vocês Eu joguei esse jogo, eu não sei nem quando é que eu comecei Eu comecei ou em janeiro ou em fevereiro, eu acho que foi em fevereiro Comecei nesse jogo em fevereiro, eu fiz 33 vídeos Se eu tiver bem lembrado, se eu tiver bem lembrado Eu acho que comecei esse jogo em fevereiro Tem que checar lá meus arquivos lá que tá bem direitinho Comecei em fevereiro, se eu tiver bem lembrado E fiz 33 vídeos Aí eu tô voltando agora em abril de 2020 Mas em fevereiro de 2020 Tô voltando em abril de 2020 Voltei dia 28 de abril de 2020 Quer dizer, ontem Hoje dia 29 de abril de 2020 Eu tô continuando aqui até fazer pelo menos 50 vídeos Porque eu joguei muito extenso Então eu vou no mínimo fazer 50 vídeos Se eu chegar 50 vezes e não tiver perto do final Eu vou parar e continuar um pouco depois Porque é muito longo e fica meio chato Ficar só num jogo muito longo Então é isso gente Obrigado por assistir Mas digo que eu vou terminar esse jogo Se você me acompanhar você verá Obrigado por assistir Deixe o comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você ainda não está inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo